Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos e olha só, que felicidade jogar de Návia. Pessoal, seguinte, eu tinha feito o guia rápido dela, mas resolvi fazer um vídeo detalhado, assim como eu fiz com a Yaka, aquele vídeo de uma hora lá, só explicando sobre a personagem. A Návia me deixou realmente satisfeito, porque é uma personagem linda, pra mim é a personagem mais bonita de Fontaine, ela é funcional na função dela, ela, como DPS, é uma personagem bem consistente, é uma personagem fácil de buildar, por mais que ela dependa um pouco de arma, 5 estrelas. Então vamos conversar sobre tudo dessa personagem que eu peguei na minha conta principal, e vocês sabem que quando eu pego um boneco na minha conta principal, pode ir sem medo, porque o boneco é forte. Então explicando rapidamente as skills dela, pra quem não entendeu, pra quem ainda está com dúvidas, o ataque básico dela você precisa coroar, porque daqui vem uma boa parte do dano dela, já que ela consegue converter os seus ataques básicos para a gel com uma de suas passivas. Então pode coroar o ataque básico dela. A habilidade elemental dela é de onde vem aquele grande dano, aquele dano explosivo dela. Entretanto, tem algumas mecânicas, né, essa habilidade elemental dela, porque é uma shotgun. Então é uma 12, né, vamos dizer assim. Então por ser uma 12, todos nós sabemos, principalmente quem joga jogo de tiro, que quanto mais longe você está do alvo, mais a 12, ela divide os seus tiros, né, os fragmentos da bala. Basicamente é assim que acontece também com a habilidade elemental da nábia. Quanto mais próximo você estiver do mob, mais hits você vai acertar no mob e maior será o dano. Quanto mais longe, mais esses tiros vão se espalhar e você vai causar menos dano, tá? Então só para vocês entenderem aqui, ó, quando eu faço isso aqui, percebam que ele faz... São basicamente, acho que são 6 balas, né, alguma coisa assim. Já já nós vamos olhar na habilidade. E elas se espalham. Então para que você engaje a maior quantidade de dano possível, é necessário que você esteja bem próximo do mob, tá? Então aqui, ó, a habilidade fala que ela tem uma mecânica de fragmentos e conforme ela vai pegando os fragmentos, ela vai causando mais dano, tá? Os fragmentos, eles aparecem sempre que você faz uma cristalização. Gerou uma cristalização, pegou esse escuro de cristalização, você ganha uma bala da shotgun dela, né? Que vai aparecer do ladinho dela ali várias balas. Essas balas possuem 6 stacks. Então ela vai aparecer os 3 primeiros stacks e depois eles aparecem numa cor e num tamanho maior. Quando você tem os 6 stacks, significa que você vai conseguir dar a maior quantidade de dano possível, mas sempre se atentando a estar próximo do alvo que você quer que ela engaje bastante dano, tá? Bom, outra coisa interessante aqui da habilidade dela é que nós temos duas formas de usar ela. A forma normal, que é só apertando, e a forma que você carrega. Qual que é a diferença das duas formas de se jogar com ela? Se você utiliza a forma normal, ela não puxa os escudos de cristalização que estão próximos dela. Enquanto se você utiliza o carregado dela, você aperta o E pra aparecer essa mira, ela puxa os escudos de cristalização e aí você não fica tão confuso na hora de pegar esses escudos. Basicamente é assim que funciona a habilidade elemental dela. Já a ultimate dela, ela coloca uma saraivada, como é que é a que fala? Salva de canhões. Uma salva de canhões vai causar dano gel e isso vai ajudar você a criar as suas balas da passiva dela, pra que ela consiga utilizar a sua habilidade elemental com mais qualidade. Então é muito importante que sempre que você estiver jogando com a nave, você esteja com a ultimate dela ativa pra ir gerando ali as balas de canhão pra você conseguir engajar a maior quantidade de dano possível. Então, na rotação da návia, eu coloco a ultimate dela logo depois do Bennett. Nessa composição aqui, eu puxo o escudo do Zongli, vou pro Bennett, ulto com o Bennett, ulto com a návia, volto pra Mona, habilidade elemental ultimate da Mona, e vou pra návia. Por que eu faço sempre esse combo de trocar da Mona pra návia? Primeiro, porque ela está utilizando histórias extraordinárias de dragões, então vai aumentar o ataque da minha nave. O multiplicador principal dessa personagem é em ataque diferentemente de grande parte dos personagens de gel que possuem seus multiplicadores de dano baseado em defesa. Então, eu utilizo a Mona, aí ela vai aumentar o dano que eu vou causar, fora que ela vai me passar ataque. E aí eu consigo engajar muito dano com a návia. Já já eu explico um pouco sobre composições pra vocês, vamos continuar aqui nas habilidades. A primeira passiva dela é a passiva que vai converter os ataques normais carregados e imersivos ao elemento gel. E sem contar que esta passiva aumenta 40% o dano dela do ataque normal carregado e imersivo. Em resumo, por isso que você precisa coroar o ataque básico dela. Primeiro, porque os multiplicadores de dano são excelentes. Segundo, porque ela utiliza muito os seus ataques básicos, principalmente pra gerar mais escudos de cristalização caso o outro elemento esteja infundido. E terceiro, porque você ganha 40% de aumento de dano nos ataques básicos carregados e imersivos. Fechado? E aí nós temos a segunda passiva dela, que aí inviabiliza você utilizar ela no monogel. Quando você utiliza ela no monogel, você perde 40% de ataque, por conta desta passiva aqui. Às vezes a galera... Meu, era até pra puxar aqui, né? Foi mal. A galera até fica falando... Pô, Marquinhos, por que não dá pra utilizar Návia, Zongli, Gorou e Albido? Justamente por conta desta passiva aqui. Dá pra utilizar no monogel? Dá. Fica bom? Na minha opinião, não. Até porque você precisa gerar os escudos de cristalização. Como é que você vai gerar se só tem gel? O gel, por si só, ele não gera cristalização. Você precisa ter um outro elemento ali aplicando naquele inimigo, tá? Então, aqui nós temos 20% de aumento de ataque da Návia. Se na sua composição tiver personagem Pyro, Electro, Cryo ou Hydro, cada personagem de elemento desse vai contar 20% de ataque pra você, entretanto, só estaca duas vezes, né? Então, por isso que na minha composição aqui, eu fiz a Návia, olha lá, com dois personagens de elemento diferente do elemento dela, que é gel. Então, eu coloquei a Mona, que é Hydro, e o Bennett, de Pyro. Inclusive, já que nós estamos falando do Bennett, o Bennett é um personagem que fica perfeito com a Návia, já que os multiplicadores dela são baseados em ataque. O Bennett bufa muito o ataque. Então, vamos dizer que o Bennett é quase que obrigatório você utilizar com a Návia, mas, felizmente, nós temos diversas outras composições que não precisam do Bennett. Por exemplo, a composição da Yaka não precisa de Bennett, né? Porque eu uso uma Kokomi como Healer. A composição de Hyper Bloom, você usa Kukishinobu. Então, o Bennett, ele tá começando a ficar um pouco mais livre pra jogar em outras composições, tá? Bom, expliquei aqui um pouquinho das skills dela. Constelações, pessoal, são boas constelações. Entretanto, eu opto por pegar a Návia e a arma dela do que pegar a Návia com constelações. As constelações dela são fortes? São fortes, mas eu prefiro a arma. Por mais que a arma dela não seja a minha preferida. Ela não é uma arma tão universal assim. Por exemplo, se fosse pra escolher uma arma pra ser universal, que não seja o túmulo do lobo, nem o picolé de milho verde, seria a arma do Ito, que dá muito dano crítico e diversos personagens utilizam, tá? Mas a arma dela eu achei legal, mas ela é muito focada... A skill da arma, a passiva dela, é focada em habilidade elemental e nem todo personagem tem, assim, sua habilidade elemental muito forte. E fora que eu esperava que a arma dela, sinceramente, desse muito mais taxa crítica. Porque grande parte das armas atuais do jogo estão vindo com 44% de taxa crítica. E essa veio com 22%. Então, eu tive dificuldade até pra buildar ela com a arma dela em algumas contas aí. Tá bom? Então, se fosse falar de constelações, essa aqui aumenta a taxa crítica da habilidade elemental dela. Essa aqui é uma habilidade que vai fazer com que ela consiga utilizar sua ultimate mais rápido, porque ela ganha energia e diminui o tempo de recarga da ultimate. Então, essa beneficia a ultimate e essa aqui beneficia a habilidade elemental. Normalmente, eu só falo da C2, porque a galera só pega até a C2, tá? Então, assim, são boas constelações, mas eu ficaria de boa e optaria por pegar ou a arma dela ou guardar pra outros personagens, tá? E de antemão, a galera tá perguntando muito, Marquinhos, Návia ou Ayaka? Qual das duas que eu escolho? Pessoal, sinceramente falando, eu acho a Ayaka mais free-to-play do que a Návia. Atualmente, as armas free-to-play que nós temos no jogo pra Návia são boas, mas não são lá essas coisas todas. São armas ok. Enquanto da Ayaka, nós temos uma arma perfeita pra Ayaka, que é a... Esqueci o nome, velho. Hoje tá embaçado. E a Kageuta. A Kageuta é perfeito pra Ayaka. Enquanto a Návia, nós ainda não temos aquela arma free-to-play pra ela, tá bom? Mas existem boas opções, mas não é aquele espetáculo, tá bom? Por exemplo, a Kageuta na Ayaka fica um negócio surreal. Combina, é maravilhosa, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho das armas pra ela. Pessoal, armas para Návia, taxa, dano crítico ou ataque em porcentagem pra ela. Nós temos... No guia, inclusive, que eu fiz ontem, que tá disponível aí pra vocês, eu não coloquei uma arma, mas não é porque eu não lembrei dela. É porque é uma arma que não virá novamente pelo que nós estamos entendendo. Marquinhos, que arma que você não colocou no guia? A arma da D-Ria. A arma da D-Ria fica muito boa aqui na Návia. Entretanto, assim como foi com a arma do... 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 Caramba, hoje tá difícil, hein? Assim como foi com a arma do Tignari, que nunca mais veio. Veio uma vez, quando ele foi lançado, ele foi pro mochileiro, a arma sumiu. Acredito que a da D-Ria vai ser a mesma coisa. Então, quem tem, tem. Quem não tem, chora. Então, por isso que eu não coloquei no guia, porque a quantidade de pessoas que possuem a arma da D-Ria é muito pequena, tá? Mas não significa que ela é ruim. Ela é muito boa, talvez fique até no top 2 de melhores armas pra nave. Então, em primeiro lugar, nós temos a arma da Návia. E aí, depois, nós temos, provavelmente, a arma da D-Ria. E aí, entra armas mais comuns aí, como, por exemplo, o túmulo do lobo e espada áspera. Eu opto por utilizar a espada áspera, pra quem tem, ela já veio diversas vezes aí, porque é uma espada muito decente. É uma espada que aumenta muito o ataque, o multiplicador da Návia em ataque. E a passiva dela é mais fácil de estacar do que a do túmulo do lobo. A do túmulo do lobo é uma arma absurda. Com a túmulo do lobo estacada, é esta arma que não consegue pegar ela. A espada áspera é inferior ao túmulo do lobo. Mas a túmulo do lobo só vai estacar quando o bicho estiver com 30% a menos de vida. E aí, ou seja, você vai bater 70% da vida do bicho sem o bônus total da túmulo do lobo. Enquanto essa arma aqui, você tá com o escudo, tá dando ataque básico, você já tá estacando o bônus dela. Então é uma arma que fica perfeita nela. Então nós temos o túmulo do lobo, nós temos a espada áspera, armas de ataque. Nós temos a espinha dorsal da serpente. Temos a arma do Ito, que eu não tenho aqui. E tem a arma da Deiria. Essas são, na minha opinião, as melhores armas cinco estrelas. Marquinhos, dá pra utilizar o Orgulho Celestial? Pessoal, o Orgulho Celestial é uma arma que tem muito ataque básico e até dá pra usar. Mas não fica lá tudo isso. Por quê? É uma arma que tem um ótimo ataque base, mas ela tem recarga no sub-atributo. E este bônus aqui, que ela dá, que lança um vácuo, ele é ataque físico. E a nave é buildada com gel. Então não vai dar tanto dano assim. Ela tem um aumento de dano aqui de 8%, que é legalzinho. Mas não chega a ser melhor nem que o túmulo e nem que a espada áspera. A diferença de você usar essas armas e usar o Orgulho Celestial, é que com o Orgulho Celestial você vai ter mais Ultimates. Mas a nave é uma personagem que recarrega muito rápido o seu Ultimates, então você nem precisa se preocupar tanto com isso. Opa! Depois nós temos as armas de ataque. E são as 4 estrelas, né? Eu mostrei as melhores aqui pra vocês. Então nós temos Protótipo Arcaico, dá pra usar nela. Dá pra usar Espada Antiga de Mililite, que dá ataque também. Dá pra utilizar... Tem o Lorde do Mar Luxuoso, que dá ataque também. E tem uma que eu não me recordo exatamente se é a de... Eu não sei se é a de Inazuma ou se é a de Fontaine, que dá bastante ataque pra ela também. Dá pra utilizar. Então, se você não tiver nenhuma das armas que eu citei, utiliza qualquer arma que dê ataque que vai funcionar nela. Dá até pra usar a Komaru, ó. Porque a Komaru tem um ataque base ok. E tem bastante ataque em porcentagem aqui. Então é isso. Armas pra ela não tem segredo. Quando nós falamos um pouco de artefatos, aí ela tem várias combinações. Por quê? Ela é uma personagem de ataque e de gel, que bate gel. Então, na teoria, ela funciona parecido com a Ninguã. A Ninguã, o que serve na Ninguã, provavelmente vai servir aqui na Nábia. Então nós podemos fazer um metade, metade, ataque, ataque. Que seria Gladiador com Reminiscência, por exemplo. Vocês podem fazer metade gel, metade ataque. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Que é o último geramento Gladiador e Pedra Arcaica. Vocês podem utilizar metade bônus de dano elemental, que é o Trupe Dourada e metade ataque. Ou metade Trupe Dourada e metade Pedra Arcaica. Dá pra usar Trupe Dourada completo. Dá pra usar o set lá de Fountain, que quando você perde vida aumenta a taxa crítica. Mas aí você é obrigado a utilizar a Furina. E a compa que eu mais gostei é a Kumona. Mas dá pra usar a Furina, tá? Já já nós falamos sobre isso. E tem o conjunto de artefatos dela, que representa aproximadamente 15% de aumento de dano de um conjunto aleatório desse para o conjunto dela. Então se vocês tiverem a oportunidade de farmar o conjunto dela, que é esse conjunto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai lá farmar, porque vale muito a pena. Esse conjunto aqui, tá? Vou mostrar aqui. É, Ecos da Floresta Noturna. Esse conjunto me dá 18% de ataque. Nos 10 segundos, depois de usar a habilidade elemental, aumenta o bônus de dano gel em 20%. Se estiver protegido por um escudo gerado pela reação de cristalização, ou seja, ela faz isso o tempo inteiro. O efeito acima será aumentado em 150%. Ou seja, eu ganho no stack máximo 50% de bônus de dano gel. E aí, eu provavelmente vou ver alguns jogadores utilizando ataque em porcentagem no cálice. Marquinhos, vale a pena? Cara, a questão é, como é que tá esse artefato? Ele está com bons atributos, bons sub-atributos? Se estiver melhor do que o seu cálice de gel, até dá pra utilizar. Mas bônus de dano elemental sempre vai ser superior a, por exemplo, ataque em porcentagem. Excluindo alguns personagens muito específicos, como o Neuvillet e a Furina, pra grande parte dos outros personagens, bônus de dano elemental é melhor. Então, pra Návia, não foge dessa regra, tá bom? Bom, então falei um pouco dos artefatos. Constelações eu comentei por cima, tá? Ainda não deu pra eu upar ela aqui no máximo. Mas o dano da Návia, bem upada e no level 90, com o talento coroado, vai chegar próximo de uns 400k por tiro com o máximo de balas, tá? Isso se você jogar direitinho e tal, nessa composição que eu estou utilizando aqui. Návia, Zhongli, Mona e Bennett. Vai girar em torno de uns 400k. O que, por sinal, é muita coisa, já que ela também consegue engajar bastante dano com os seus ataques básicos. Então, se você imaginar que você faz o combo, você já dá um tiro, 400k, dá mais umas porradinhas, mais outro tiro, normalmente esse segundo tiro sai um pouco mais fraco, porque você precisa aproveitar a ult do Bennett, porque ela não fica tanto tempo assim, e a ult da Mona, ela fica pouquíssimo tempo. Então, normalmente, o segundo hit sai mais fraco. Então, vai ser tipo um hit de 400k e um hit de 300, porque você não vai pegar o stack máximo da parada dela, tá bom? Bom, pessoal, então, basicamente, da build dela é isso. Deixa eu mostrar, inclusive, como ficou a minha. A minha, então, sem stack nenhum, sem double pyro, ela está com 2.746, tá? E aqui nós temos o balanço do personagem. Marquinhos, quanto que ela precisa de taxa crítica? 70 é o mínimo, gente. 70 é o mínimo. Não adianta buildar ela com menos de 70. O boneco vai ficar uma porcaria. Por quê? Porque o dano dela, ela é muito dependente desse grande hit da habilidade elemental. É a mesma coisa da Shogun. Faz uma Shogun com 50% de taxa. O maior dano da Shogun é quando ela faz o corte, é quando ela utiliza a ultimate dela. Aí, se a ultimate não crita, então você sai de um dano que seria, sei lá, numa Shogun C2, que seria 300k, o dano cai para 60, 70k. Entende? Então, você perde muito dano. Ela é dependente da habilidade elemental dela, sim. Porque só a ultimate dela e o ataque básico não conseguem representar tanto dano. Por isso que você precisa de 70% de taxa. Marquinhos, e dano crítico? Acima de 180 já está legal. Dependendo da arma que você está utilizando. É, a galera aqui da live está falando que não precisa de 70, precisa de 90. É, mas aí você imagina, com uma arma dessa, como é que você vai pegar 90% de taxa com uma arma de ataque? É difícil, velho. É para não dizer impossível. Detalhe, eu estou utilizando uma coroa de taxa crítica. Como é que você vai pegar 90% de taxa no boneco? É muito difícil, velho. E meus artefatos estão excelentes, ó. 9 de taxa, 20 de dano. Aqui, 10 de taxa, 26 de dano. Aqui, ataque com 9 de taxa, 17 de dano. Aqui, 3 de taxa com 28 de dano. E finalizando com a taxa crítica e dano crítico. Tá? Marquinhos, quais são os atributos mais importantes para a Návia? Vamos lá. Ataque em porcentagem, que é de onde vem o dano dela, o multiplicador de ataque. Taxa crítica, dano crítico e se você conseguir um pouquinho de recarga, também é interessante. Então, olha. Ataque em porcentagem é importante para ela. Taxa, dano crítico e um pouquinho de recarga para ela não ter tanta dificuldade para utilizar a sua ultimate. A ultimate dela é barata, é 60. Mas, mesmo assim, em alguns momentos pode faltar. Então, você ter pelo menos um 140 de recarga, se você conseguir, é legal. A minha tem 111 e eu consigo jogar com ela de boa. Mas aí, o que eu fiz? Eu taquei o Zongli lá de Favonius e o Bennett de Favonius para conseguir gerar energia para ela. Tanto para ela quanto para a Mona. Detalhe, nessa composição a Mona não fica tanto tempo em campo. Então, o que eu fiz? 260 de recarga. Marquinhos, tudo isso. Tudo isso, cara. Porque não tem ninguém gerando energia para a Mona. A Mona não fica em campo. Ela coloca o ult e sai. Então, com isso não dá tempo suficiente dela gerar energia para que a ult esteja sempre ativa. Então, quanto mais energia você tiver com a Mona, melhor. Do contrário, você não vai conseguir jogar com a Mona nessa composição, tá? Porque ninguém está gerando energia para ela. Na composição dela, que é essa comp aqui. Vamos agora começar a falar um pouco de composições. Eu utilizo a Mona de Histórias Extraordinárias de Dragões. Por quê? Sempre quando eu vou fazer o combo, já já vocês vão ver, porque eu vou fazer o showcase do boneco. Eu utilizo o E da Mona, a ult da Mona e troco para a Návia. Então, a Návia vai pegar o bônus da Ultimate da Mona, que vai aumentar 60% o meu dano. Tem um dano adicional aqui, da Orbita Divina. E eu ainda vou pegar 48% de ataque do livrinho Histórias Extraordinárias de Dragões. Sem contar que nesse contexto eu ganho 20% de ataque do Ritual Real, mais o bônus de ataque que o Bennett me passa com a sua Ultimate. Então, eu buffo muito a Návia para ela chegar nesse dano, entendeu? E ela dá um dano muito relevante. O Zhongli, neste contexto, ele vai de Mililit Firmes para conseguir passar mais 20%... É, ele vai passar mais 20% de ataque, ou seja, faz a conta aí. Eu tenho 20% do Mililit, mais 20% do Ritual Real, mais 48% do Histórias Extraordinárias de Dragões. Então, nesse combo, eu tenho 88% de ataque adicional para a minha Návia. Sem contar que eu ainda tenho um bônus de ataque que o Bennett passa. Então, eu vou fazer aqui um combo rapidinho para vocês, mas eu preciso ir em algum monstro. Só para vocês verem, nesta composição aqui, quanto que ela vai ganhar de ataque, tá? Eu vou, inclusive, num... É, eu posso ir lá no boss dela? É, vou lá no boss dela, né? Espera aí, deixa eu encontrar aqui. E aí vocês vão ver quanto de ataque que ela fica e por que ela bate tanto, né? Vamos lá? Só para vocês entenderem. Espera aí. Espera aí. E aí eu vou fazer exatamente aquele combo que eu falei para vocês, tá? Olha lá, ó. Eu vou ter... É, se bem que esse boss aqui, ele pode tirar o Pilar do Zongli. Eu vou tentar colocar um pouquinho mais afastado, ó. Pilar do Zongli, ó. Ó, 4.300 de ataque. Ou seja, eu... Opa! Foi mal. 4... Não, mas eu nem utilizei a habilidade na Metal. Ainda bem que você avisou, Skyfall. Então, olha só, 4.361 de ataque. Por quê? Bennett bufando, Zongli bufando com o Pilar. Aí ainda tem o aumento de dano aqui que a Mona vai me dar, ó. Ó, então aí eu começo a bater aqui, ó. Aqui não gritou. Vocês verem, eu tô com... Ó, não gritou nenhuma das vezes, ó. Para vocês verem agora o que eu tô falando aqui. Ó, com 70% de taxa, eu dei dois canhões e ela não gritou nenhuma das vezes. Por que isso? Porque ela é dependente dessa habilidade elemental dela, né? É isso que eu falei para vocês. Então, se tiver pouca taxa, a personagem vai ficar uma porcaria. Eu vou fazer um rápido showcase aqui, dela no abismo. Com... Usa food? Não, não uso food nos testes, a não ser que seja um teste que não vai influenciar tanto no desempenho do boneco, né? Quando é só para mostrar o dano, eu acabo utilizando food, mas nesse caso aqui não. Vou mostrar ela aqui para vocês agora, no abismo, para vocês verem como a personagem é forte. Não reparem tanto na gameplay de Neuville, porque vocês já conhecem, né? O boneco é desequilibrado. Inclusive a galera tá falando, pô, é o novo Neuville? Não, gente, esquece. Esquece, não vai ter outro Neuville, talvez em outra nação. Mas nessa nação aqui, esqueça. Não vai ter Neuville, não vai ter outro Neuville de Fontaine, tá? Ela tá mais para um... Um Reasley, talvez? Um pouquinho mais forte que o Reasley, tá? Eu vou... Eu travar... É, eu vou travar essa gameplay aqui de Neuville, ou eu deixo a gameplay de Neuville? É, deixo, né? Porque aí nós vamos para aquela ideia. Não sou de Verestream, e te assisti por uma 160 HRS. Trampo MT Bra pro seu rei, te desejo todo sucesso. Ah, é, Mapeyon. A gameplay de Neuville ficou bem esquisita, inclusive. Pessoal, aqui nesse boss aqui eu teria que treinar um pouco. Dá pra quebrar aqueles totens dele com a nave, aí ele nem se esconde. Mas eu tenho que treinar. Como a minha gameplay não tá tão treinada, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso. Mas vamos lá? Ó, o combo que eu vou utilizar. Pilar do Zhongli, Ultimate do Bennett, Ultimate da Návia. Vou pra Mona, habilidade elemental Ultimate, volto pra Návia, utilizo o canhão. Tá? Vamos lá? Ó, Pilar do Zhongli, Ultimate do Bennett, Ultimate da Návia. Ó, pra gerar cristalização. Ó, do 157K. Ó, não se escondeu, consegui. Ah, que isso, hein? Que isso, hein? Ó, de novo. Ultimate do Bennett, ó. Ultimate da Mona. Eu não consegui quebrar agora. Mas olha a vida do boss como foi. Vocês viram a vida do boss como foi? Ó, consegui. Vocês viram o que deu pra... Aí é time, né? É você aprender a jogar com boneco. Ó, habilidade elemental, Ultimate. Aí, ó, agora eu vou... Pay, 264K. Ó, outro. Pay, 214K. Então, vocês conseguem perceber que a boneca é forte. A boneca é relevante. E aí, o combo de... Eh... Das habilidades dela. Funcionou muito bem com a Mona e com o Bennett. Vocês conseguiram perceber que... Eu utilizo o alt do Bennett. Já vou pra Mona. Faço o combo. Faço a rotação. Aí, o tempo de acabar ali o... O... A shotgun da nave. O tempo de recarga. É justamente o tempo de eu voltar com o Zhongli. Habilitar de novo o Pilar. Usar a ult do Bennett. Usar a habilidade elemental da... Da... Da Mona e Ultimate. Vai pra nave. Pum. Shotgun. Detalhe. A minha nave não está ainda no esquema. É, vamos lá. O... Ela bateu aqui. O máximo que ela bateu foi o quê? 280K? Aí você imagina. Com a habilidade dela coroada. O ataque básico coroado. Ou seja, ela vai engajar ainda mais dano. E ela com o conjunto de artefatos dela. Que vai aumentar em média aí mais 15% de dano. Essa personagem vai bater perto de 400K nessa habilidade elemental. Então assim, é um dano muito relevante. E assim, pode pegar a personagem sem medo porque a personagem é forte. Né? Eu sei que os comparativos serão inevitáveis. Comparar com a Yaka e comparar com a Shogun. É... Já respondendo pra vocês. Marquinho, Návia ou Shogun? Na minha opinião, Shogun. Porque a Shogun vai funcionar na Nacional. E a Shogun também vai funcionar na composição dos Arcontes. Que eu chamo de Arcontes, né? Que é Shogun, Zongli. É... Nahida e Elan. Que é uma compi muito forte também. Também dá pra utilizar a Shogun em Shogun, Eelan, Kazuhi e Bennett. Então dá pra fazer diversas combinações. A Návia, ela já é um pouco mais presa em alguns personagens. Por exemplo, a Návia é presa ao Bennett. E vai precisar de um segundo gel na composição. Então ela fica presa a alguns personagens. A Shogun, ela já fica um pouquinho mais livre pra jogar. Tá? Dá pra fazer a Shogun de Proeficiência Elemental. Que eu acho uma merda. E dá pra fazer ela também na build normal. Que é a build dela DPS. Que aproveita todo o kit dela. Ah, Marquinho, você não gosta da Shogun Prof? Não, não gosto. Porque a Shogun Prof, você perde o conjunto de skills dela ali. De regenerar a Ultimate dos Aliados e tal. Aí fica lá, ó só, explodindo sementinha. Só pra explodir sementinha, eu uso a Kukushinobu. Que faz isso e ainda cura o meu time. Tá? Então eu vou nas outras salas aqui pra vocês verem. Mas eu achei que o personagem é bem decente. Assim, bem decente mesmo. Vamos lá. Se inscreva no canal. E aí 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 e vamos lá segundo boss com ela aqui eu vou ter que regenerar ultimate né E aí 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 e ela eu esse bode me tirou da da e aí E aí E aí E aí E aí eu vou usar isso aqui ó não que ele tô de novo E aí 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 e aqui dá para puxar o eu vou esperar carregar a parada ó meu e vocês estão vendo que a boneca tá tendo dificuldades 258k a boneca tá tendo dificuldade com 70% de taxa velho 70% de taxa você vê que às vezes os hits não saem e aí entra na 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 parada né tipo no que eu falei que você tiver pouca taxa a boneca vai perder muito dano né E aí E aí e vamos lá é última parte é eu colocar 90% de taxa só se eu usar uma de taxa né e aí E aí E aí E aí E aí a minha tinha uma tristeza para usar né E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu não me lê isso aí né até eu eu trago ele nas gameplays não é nem porque eu tô fazendo merchan dele chat é porque ele faz rápida parte de cima do abismo aí faz sentido da ele E aí E aí E aí e aí a batendo 67 K E aí Pronto, foi. Vamos lá para a última parte. A última parte agora eu estou sem energia, né? Vai ser um pouquinho mais complicado. E aí? Auxa devido. Obrigado pelo Prime. Esse boss aqui, ele tira o tempo inteiro. Eu vou tentar recarregar a ultimate dela aqui. Para fazer o combo certinho. Aí, vamos lá, ó. Agora deu um dano legal, hein? Oi! Ela morreu. Nem ferramenta. Ela morreu? Ela morreu? Caramba, na minha cabeça eu não tinha capotado o Corsa. Capotou o Corsa. Ah, mas deu para ver, né? Deu para esse boss aqui. É ridículo, velho. Ele bate demais. Bom. Que pena, né, velho? Que coisa feia, ó. Morri com o Bennett e o Zonguili na comp, né? Ah, mas também o Bennett trola, né? Nessa comp. O Bennett é muito troll. Ele infunde essa bosta desse Pyro dele. E aí você leva... Você leva... Você leva um Melch ali na fuça desse boss. Esse boss bate pra caramba. Bom. Vamos lá, então. Considerações finais da nave aqui. Ah, tem mais comps, né? Vamos lá. Vou mostrar para vocês rapidamente as comps aqui para ela. Tem essa composição aqui que eu montei para vocês. Que eu acho que é bem interessante. Eu vou fazer na parte de cima, tá? Tem uma composição que eu estou vendo bastante a galera utilizar. Que é Návia, Zonguili, Furina e Bennett. Só que aqui, qual que é o problema? É estacar a Furina, né? Estacar a fanfarra da Furina. E como a Návia fica meio que... É quase obrigada a utilizar o Bennett na composição. Quebra um pouco as pernas dela, entendeu? Então, essa comp aqui eu gosto. Já tenta gerar umas cristalizações daqui. Beleza. Aí, beleza. Essa comp aqui eu ainda não otimidei a gameplay, não. A comp aqui eu acho ela bem difícil. Achei difícil de jogar com ela. Essa aqui e a sala também é ruim, né? Não tá quentando nada essa gameplay aqui, hein? Bom, é isso. Tem essa composição aqui com a Furina. Não, essa comp é forte. Só que eu ainda não otimizei a gameplay, né? Mas pra quem vai treinar, vai ver que a composição realmente é forte. Mas tem que treinar, né? Aí tem uma composição que a mecânica dela, Pelo que eu estava testando, Ela é uma composição que você raramente vai ter todos os stacks da parada dela. Porque você vai ficar spamando a habilidade elemental. Então, seria a Návia. Aí é uma composição que eu criei aqui, tá, chat? Návia e Elan. Aí dá pra colocar a Furina ou dá pra colocar a Fischl. Achei que essa comp fica legal porque elas aplicam muito elemento, né? Só que aí nesse contexto aqui, eu preciso ficar com a conversão dos ataques básicos da nave o tempo inteiro. Tá? Então vamos lá. Ó. Essa aqui eu achei legal também. Então, vamos lá. O que é isso? 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 Bom, vamos lá. E aí 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 não tem jeito a composição que eu aprendi a jogar mesmo é com a Mona eu aprendi a jogar aquela como só tô tentando dar algumas ideias aqui para vocês de comp mas a da Mona é surreal velho a da Mona ficou muito boa tá acho que vai ser a a braba das compras vai ser a da Mona tá então é isso vamos lá botar a Mona aqui que é sucesso bota o Zong a Mona cadê a Mona Putz com a Mona ficou muito boa velho que a comp tem sinergia a comp joga entendeu você tenta outras coisas até funciona mas a Mona parece que a comp joga tá ligado e vocês estão entendendo a Mona é só como é mais fluido a parada ó E aí 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 e esse aqui é o cara como fica muito legal com a Mona tá mim foi a melhor como que eu testei foi eu com a Mona assim não grita né não crita impossível de que ele tá com a Yudin o dano do ataque normal dela fica relevante cara até aumenta um pouco daria até para a gente testar aqui vamos testar galera tá pedindo protestar com o Yudin vamos testar com o Yudin ele é melhor com a arma dela não a amigo você tá de sacanagem né você vai ter que caixar para mim então para pegar a arma dela você caixar eu pego pô tá de sacanagem pô não tem arma dela pô olha lá chete aí daí eu teria que tirar o Zong né não tem arma dela gostaria tentei mas peguei outra arma da Yaka que não é ruim mas eu não queria a gente ver cadê cadê aí o Yudin posso testar mas acho que não vai mudar muita coisa não Porque assim, ó, quando ela converte os ataques básicos dela, só dá pra fazer um combo de ataques básicos. Tá ligado? Pra usar o Jin, eu acho que teria que... Vamos dizer que teria que... Na minha cabeça, teria que ela converter mais vezes, né? Ah, vocês pediram o combo com o Albedo também, né? Ah, eu acho que... É, vocês acharam relevante? Não sei se eu achei relevante ou não. Acho que não. Acho que não por conta da conversão. A conversão é... É um combo só de ataques básicos que ela vai converter. Vale a pena refinar a Borla Branca? Borla Branca? Borla Branca não é... Aquela lança de taxa? Vamos lá, vamos tentar com o Albedo. Albedinho. Gente, como eu falei pra vocês, eu ainda preciso refinar a gameplay, tá? Preciso refinar a gameplay. Vamos refinar aí ao longo do tempo. Por hora... Assim... Primeiro dia que o boneco veio, não dá pra ter aquela gameplay de milhões, né? Bom, vamos lá. O que é isso? 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 Espero ter ajudado vocês, espero ter Agregado algum conhecimento Minha nave ainda não está no talo, né Ainda falta bastante upskill pra ela Mas vai melhorar bastante ainda o boneco Sem contar que eu vou passar meu Sei lá, um mês e meio na dungeon dela Tentando farmar pra ela, né Até conseguir o conjunto de artefatos dela Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, compartilha Inscreva-se no canal, espero vocês Lá na live, estou ao vivo lá na Twitch Valeu, um grande abraço